Olá pessoal, eu sou Marina Isfine e quero reforçar o convite da IFIGI para que estejam comigo na quarta-feira, às 18 horas, onde vamos discutir uma parte dos processos de seleção para as melhores universidades do mundo, no programa My Way. Eu vou falar a vocês a natureza e a composição dos testes padronizados que fazem parte de muitos desses programas de seleção. Então, ajudá-los a compreender a estrutura, o que está por trás desse texto, às vezes, tão amedrontador dos testes padronizados, ajudá-los a ler as propostas que são feitas e compreender as regras, não só de elaboração, mas para você ter bastante sucesso nesta etapa da sua vida. Espero vocês às 18 horas no webinar gratuito da IFIGI. Até lá!